GOOOOOOOL!!! Ele corre pra bola, pé direito bateu, pegou o Fernando Miguel no rebote!!! GOOOOOOOL!!! Vem pra cobrança, Rafael Veiga, paradinha, bateu o pênalti! GOOOOOOOL!!! É, Muriel, esse escapo, o Bombeiros insiste, pega pro gol! GOOOOOOOL!!! É, do... Pra entrada da área, Lucas Lima de primeira, a condição é boa! GOOOOOOOL!!! É, Rafael, cruzamento, essa bola tá viva, essa bola tá viva! GOOOOOOOL!!! E é o menino, levantou, toque! GOOOOOOOL!!! De novo!!! A chance do Palmeiras empatar o jogo, caminhou, bateu! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Mas temos esse escanteio aqui para o Verdão, vem a bola, Zé Rafael desviou, olha o William! GOOOOOOOL!!! 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 GOOOOOOOL!!!! Bateu! Gol! Gol dele! Para a esquerda, para o Willian. O Willian chega, ganhou do Rodrigues. Jogou a bola curta, tem a chance, falhou o Rony. Voltou para o Veiga! Gol! Canteio. Olha o Willian dentro da área. Rafael Veiga! Gol! Gol! Vai, Verdão! É o minícolas Cante. Olha a bola para o Willian, pintou o segundo. Tocou para o Luiz Adriano, gol aberto. Olha o gol do Verdão! Gol! É o segundo gol do Palmeiras, Luiz Adriano, artilheiro do Verdão na temporada. Vai na rede, vai, Verdão. Avante, palestra! Luiz Adriano desarmado, voltou para o Rafael Veiga! Gol! Vai, Verdão! Ficou tudo salvo, mas assim... Olha o passo para trás, então não tem impedimento. Luiz Adriano dividiu com o Cássio! Gol! Vai, Verdão! Bola lança para Gabriel Verão, ele bateu, embaixo! Gol! A bola do Palmeiras com o Breno Lopes, ajeitou, ficou cara a cara, bateu para o gol! Gol! Vamos ver essa bola na área, vai ver o toque de cabeça! Gol! O Cássio Lima consegue um bom domínio, faz o toque! Menino, voltou o lanço, chute de primeira! Gol! É do Palmeiras! Vamos ver quem bate, menino ou escarpa? Escarpa! Gol! Ele tenta uma virada de jogo, beleza de bola! Marcos Rocha, lá vem o Palmeiras, o cruzamento, Lucas! Gol! É do... Olhos nos olhos contra o Juanfranca, ariou para o pé direito, vem o chute, aí o desvio para o gol! Gol! Controlou, partiu ali pelo meio, vai arriscar o chute, golaço! Gol! O Palmeiras! O Palmeiras! O Palmeiras! O Palmeiras! O Palmeiras! Obrigado.